João Carlos Manione, de 44 anos, é suspeito de adulterar documentos de veículos roubados ou furtados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro para vendê-los aqui no Espírito Santo. Ele foi detido na noite da última terça-feira. Através de uma abordagem de rotina pela Polícia Rodoviária Federal, eles notaram que o documento do veículo que ele estava de posse, que era um L200, e o documento que ele apresentou de identificação apresentavam fraudes. Não eram originais. Então, ele foi conduzido para nos falar a respeito da posse desses documentos. E em levantamento ao veículo que ele tinha de posse, vimos que ele estava com ocorrência de furtos e roubos. Durante o depoimento, João Carlos confessou que havia mais três outros veículos na cidade de Vila Velha, aguardando ser comercializados no interior do estado. Por conta disso, o delegado responsável pelo caso se dirigiu até Vila Velha, na companhia do suspeito, com o objetivo de localizar e apreender os veículos. O curioso neste caso é que, enquanto o suspeito prestava depoimento à polícia, a esposa dele veio visitá-lo aqui na delegacia, conduzindo um veículo também roubado e com documentação falsa. A audácia do casal surpreendeu a polícia. No total, quatro veículos foram apreendidos em situação irregular, todos eles com restrição de furto ou roubo no estado do Rio de Janeiro. Sendo ela autuada em flagrante, pagou fiança, foi liberada a vez que o carro pertencia a ele. E ela nos falou que ele vivia do comércio de veículos, mas ela não sabia a origem dos veículos. A polícia agora está à procura dos receptadores, que também poderão responder criminalmente. Nossa ação conseguiu reprimir essas vendas, então ele não conseguiu repassá-los. Ele estava conduzindo, trazendo esses carros aqui para o interior, conseguiu identificar pessoas interessadas, mas não conseguiu efetivar essa venda. Então os veículos de valor de 100 mil reais estavam sendo vendidos em torno de 30 mil reais. O delegado, no entanto, orienta os compradores a se apresentarem espontaneamente na delegacia de crimes contra o patrimônio. Toda vez que a pessoa for adquirir um bem, no caso do veículo, ela tem que consultar os órgãos competentes, seja o DETRAN ou a delegacia, para saber a origem lista ou não desses veículos. João Carlos Manione vai responder por vários crimes, entre eles falsidade ideológica e adulteração de documentos. E se condenado, a pena pode chegar a oito anos de reclusão. Não, 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 não. Obrigado.